Se acompanhe a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Salário mínimo será de R$ 790,00 em 2015. Órgão de segurança divulga uma operação Boas Festas. Catedral de Castanhal ganha mosaico sacro. 66 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Emissão da Carteira Nacional de Habilitação exige mais tempo na autoescola. Escritor Paulo Renato Bandeira lança livro em Belém. E na entrevista de hoje vamos saber o que deve fazer o contribuinte que caiu na malha fina da Receita Federal. Se você tiver dúvidas, você já pode ligar para o 4006-9211. Hoje é quinta-feira, 11 de dezembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. A partir do dia 1º de janeiro de 2015, passará a vigorar o novo salário mínimo de R$ 790,00. Vamos saber nesta reportagem o que muda no orçamento com esse reajuste. Nos últimos 10 anos, o salário mínimo tem subido em ganhos reais, com cálculos baseados na inflação e no produto interno bruto, e acordado entre Estado e sindicatos que representam os trabalhadores. Esse ganho real foi uma coisa boa para os trabalhadores, porque isso mudou uma trajetória de negociação que até então não havia sido feita. Hoje o salário mínimo que todos nós recebemos no início de cada ano, ele é fruto de uma negociação feita entre o representante dos trabalhadores através das centrais sindicais com o governo federal. Por esse acordo, você tem o reajuste da inflação, mais a somatória da variação do PIB, do produto interno bruto de dois anos atrás. Então, para 2015, a inflação está sendo estimada em torno de 6,5%, mais a variação em torno de 1% do PIB. Então, isso é mais ou menos o que está sendo esperado. Algo em torno de 8, 8, alguma coisa alto. Aqui no Estado do Pará, existem 3,7 milhões de pessoas empregadas. Desse total, 40% recebe um salário mínimo. Quase 40%, ou cerca de 40% desse número aí, são assalariados de salário mínimo. Então, você tem uma referência muito forte do salário mínimo, e isso traz um impacto muito grande na economia. Toda vez que você se movimenta, você na verdade tem esse impacto em função do aumento do mínimo. Hoje, com o valor de 724 reais, os trabalhadores comprometem 30% da renda com transporte e 40% com alimentação. Da cesta básica de dezembro, quase metade da era está sendo consumida, o salário mínimo gasta, para você adquirir a cesta básica, quase metade do mínimo. Porque os aumentos de preço são praticamente semanais. Então, você fica mais caro com a alimentação praticamente toda semana. Então, você vai correndo o poder aquisitivo. Então, quando você chega no final do mês, você está gastando metade do salário mínimo só para comprar alimentação básica. 30% com transporte. Então, o que resta não cobre os preceitos constitucionais, que deveriam ser com alimentação, transporte, saúde, educação, vestuário, lazer. Então, as pessoas, na verdade, têm que fazer uma verdadeira ginástica para o salário até o final do mês. Os ganhos são reais e fazem parte de um importante processo democrático. Ainda assim, o salário mínimo de hoje não dá conta dos muitos gastos que as pessoas precisam ter com saúde, educação, transporte e alimentação, por exemplo. Direitos garantidos na Constituição, mas que estão longe de serem efetivados com o salário mínimo atual e até mesmo aquele que passará a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2015, com todos os reajustes da inflação e também do produto interno bruto. Na verdade, para garantir o ideal constitucional, é necessário que o salário mínimo ultrapasse 2 mil reais. Ela assegura que esse deveria ser o salário mínimo, menor remuneração no país, para que um trabalhador pudesse, ele e a sua família, ter direito àqueles benefícios constitucionais. E ainda falando de economia, de acordo com pesquisa da Serasa, mais de 19% dos idosos estão endividados no Pará. O Estado tem mais de 134 mil inadimplentes acima dos 60 anos e ocupa o quarto lugar no ranking de Estados com mais inadimplentes nesta faixa etária. 32% do total de devedores vivem em Belém. O calendário de pagamento do programa Bolsa Família foi antecipado para que seja concluído antes do Natal. O saque pode ser feito até o dia 23 deste mês. O programa atende cerca de 14 milhões de famílias em todo o Brasil. O valor médio do pagamento é de R$ 169. Depois de quatro meses consecutivos de quedas, a alimentação básica dos paraenses voltou a apresentar aumento de preços. No último mês de novembro, os produtos que compõem a cesta básica dos paraenses voltou a apresentar aumentos de preços. A alta ficou estimada em 1,22% em relação ao mês de outubro. De acordo com o Balanço Nacional da Cesta Básica, realizada pelo DIESE, no mês passado, das 18 capitais pesquisadas, 12 apresentaram aumentos quando o custo é alimentação básica. Nas demais seis capitais do país, houve recuo nos preços de alguns produtos. De acordo com o órgão, este ano, a cesta básica dos paraenses custou R$ 302,28, o que compromete cerca de 45% do salário mínimo, que é atualmente de R$ 724. Mais de 23 mil paraenses tiveram suas declarações de imposto de renda retidas pela Receita Federal. Na entrevista de hoje, vamos saber quais são os procedimentos para o contribuinte que caiu na malha fina. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo aqui o Aldenir Braga Cristo, que é chefe da divisão de fiscalização da Receita Federal, para justamente tirar essas dúvidas desses contribuintes que caíram na malha fina. Se você tiver dúvidas, você pode ligar para o 4006-9211. A gente pode começar explicando o que significa cair na malha fina, por que esses contribuintes tiveram suas declarações retidas. Essa é uma informação que é extremamente necessária. A Receita Federal faz a maior publicidade desses critérios, para que haja o entendimento do contribuinte, para que em outro momento ele possa se retificar. Bom, a gente vai alencar quatro possibilidades de que o contribuinte incorre na chamada malha fiscal ou popularmente chamada malha fina. A primeira delas é a omissão de rendimentos. Quando é que ocorre a omissão de rendimento? O contribuinte, ao fazer a declaração dele, deixa de informar para a Receita Federal alguma dessas fontes de renda dele. A segunda, que é a mais frequente também, dentro desses casos, é a despesa médica. O contribuinte informa o valor de despesa médica. Na verdade, a despesa médica, a gente fala, é um gênero, né? Como despesa médica, são todas as despesas que o contribuinte efetou com ele próprio, ou com o dependente, com saúde. Então, esse é um conjunto de despesa médica. Esse é o segundo caso mais frequente. O terceiro são dependentes. Dependentes, se o contribuinte tem uma quantidade significativa de dependentes, comumente ele acaba indo para a malha fina também. E o outro caso que ocorre para o contribuinte ficar retido em malha é a situação da fonte pagadora omitir a entrega da DIF. Só para a gente relembrar, a DIF é a declaração de por diante na fonte, que todas as fontes pagadoras estão obrigadas a prestar essa informação para a Receita Federal. Então, esses quatro casos que a gente elenca, acabou de elencar, eles trazem um conjunto de 90% de todos aqueles 23 mil contribuintes que estão hoje retidos no Estado do Paraná na malha fiscal. Quer dizer, então, que os contribuintes que foram retidos na malha fiscal, eles apresentaram declarações com as suas informações e essas informações foram cruzadas, digamos assim, com outras fontes de informação pela própria Receita Federal. E houve esse conflito de informações e por isso o contribuinte cai na malha fina, dentro desses quesitos que o senhor citou. Esses contribuintes foram notificados sobre isso? Perfeito. Outros esclarecimentos de extrema relevância. O contribuinte ainda não recebeu notificação desses 23 mil contribuintes que a gente acabou de referenciar. A partir de janeiro, primeiro de janeiro de 2015, todos esses 23 mil contribuintes, 23.168, eles vão receber a intimação da Receita Federal para comprovar ou eventualmente refutar esses casos que a gente acabou de referenciar que estão retidos em malha. Só um detalhe. A partir do momento que ele recebe a intimação, ele deixa de poder fazer a retificação da declaração dele. Então, há uma possibilidade dele se antecipar a isso. A gente vai já tratar dela pontualmente logo em seguida. Então, esses contribuintes, 23 mil ainda não receberam, mas eles já podem saber se eles estão retidos em malhas, consultando a declaração dele diretamente no site da Receita. A gente já tem uma pergunta do Marcelo, daqui de Belém. Ele diz o seguinte, que paga um plano de saúde, ele quer saber o que ele deveria ter declarado. O valor total do pagamento do plano de saúde anualmente, como é que ele deveria fazer o procedimento para declarar esse custo? Marcelo, todo o dispêndio, todo o gasto da pessoa física, titular do rendimento, ou com os seus dependentes legais, eles são passíveis de dedução. Há algumas exceções muito elementares, como, por exemplo, o próprio remédio que você compra individualmente na farmácia, esse gasto não pode ser levado para dedução. Mas se você dá um exemplo muito clássico, gastou 5 mil reais com despesa médica, plano de saúde, odontológico, ortopédico, qualquer que seja, com você próprio, como titular do rendimento, ou com os seus dependentes, toda essa despesa é dedutiva na declaração de ajuste anual. Você pode informá-la com despesa dedutiva. Agora, outra pergunta também do Carlos Roberto, aqui de Belém, aliás, de Marituba, ele pergunta o seguinte, caiu na malha fina, como fica a declaração do ano seguinte? Carlos, não há nenhum óbvio quanto à declaração que você vai fazer a partir do ano de 2015, ano calendário de 2013. Então, uma coisa não interfere na outra. Se, eventualmente, você está retido em malha, ano que vem você vai continuar fazendo sua declaração regularmente, sem qualquer problema, sem qualquer óbvio. E a partir, então, dessa notificação de que caiu na malha fina, o que o contribuinte deve fazer? Perfeito. E aí vamos para o segundo momento dos esclarecimentos. O contribuinte, é interessante que ele faça isso. Não espere a intimação. Se ele entender que é razoável, ele pode fazer isso. Mas se ele quiser se antecipar, ele já pode se dirigir ao site da Receita, lá no link chamado Cidadão. Ao clicar lá, abre um link para outros acessos à Receita. E lá em Extrato de IRPF, ele vai consultar a declaração dele. Caso ele tenha a certificação digital, ele acessa direto. Caso ele não tenha, o próprio sistema gera um código de acesso para ele. Ele vai fazer essa consulta. Ao consultar lá a declaração dele, vai um item pendências. Ao fazer esse clique lá em pendências, vai evidenciar que tipo de pendência a declaração dele está apresentando. A partir daí, ele tem duas opções a adotar. Uma, se ele entende que essa retenção em malha é pertinente, ou seja, houve um equívoco dele na declaração, ele pode retransmitir uma nova declaração, que a gente chama de declaração retificadora. O mesmo programa que ele usou para fazer a declaração, até 30 de abril agora, ele usa para fazer a retificadora. E transmite uma nova declaração novamente. Então, ajustando essa nova declaração à pendência que estava lá fazendo a declaração dele retida em malha, a declaração dele sai da malha fiscal, ou da malha fina popularmente conhecida. Essa é a primeira hipótese. Na segunda situação, se ele entende que ele não cabe retificar a declaração dele, que ele tem razão, que o erro, o equívoco não é da parte dele, e sim de um terceiro ou qualquer que seja a outra hipótese, ele pode pedir a chamada antecipação do tratamento de malha. Ele vai fazer isso lá no próprio site da Receita, existe um roteiro, um tutorial que auxilia passo a passo como é que ele vai fazer isso. Apenas com detalhe, para as declarações do exercício de 2014, essa antecipação que a gente está se referindo, ela só vai passar a ser possível a partir de 1º de janeiro de 2015. Ele vai poder pedir antecipação, ou seja, ele não vai retificar nada, porque ele entende que ele tem razão nos argumentos dele. E aí ele se antecipa e agenda o momento para ele apresentar a documentação pertinente. Certo. A gente já tem uma outra pergunta também, da Maria Clara, daqui de Belém. Ela diz que paga o plano de saúde, pagou uma consulta médica e também custeou alguns remédios caros, muito caros. O que ela deve fazer para declarar esse custo, esse valor? Ela tem que guardar as notas fiscais da consulta, se for particular? Ela tem que guardar as notas fiscais da farmácia em que comprou os remédios? Perfeito. A gente referenciou há pouco, toda despesa médica, ela é passiva de ser dedutiva na declaração de ajuste anual. E a gente referenciou também que os remédios, eles não são passivos de dedução. Mas tem uma exceção aí. O remédio, quando ele é cobrado por uma instituição médica, um hospital ou um ambulatório, qualquer que seja ele, e esse remédio fizer parte do tratamento, fizer parte da conta que o contribuinte está pagando, ele é passivo de dedução. Aquele remédio que você compra esporadicamente no dia a dia, ele não é dedutivo. Você pode até lencá-lo com despesas pagas, mas ele não é passivo de dedução da sua declaração de ajuste anual. Agora, a Receita tem alguns contatos para que o contribuinte tome também outras informações, que é o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br, que aparece aí no seu vídeo, e tem também o Receita Fone, que é o 146. Todas essas informações e esses procedimentos podem ser feitos diretamente no site? Podem ser obtidas essas informações. Lembrando que o agendamento de antecipação e a consulta da declaração é exclusivamente no site da Receita. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa, que se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número, você já sabe, é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, a sexta-feira deverá ser parcialmente nublada. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Em Carutapera, no Maranhão, a previsão é que o tempo fique com muitas nuvens e pouco sol. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 34. E em Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de que o tempo fique encoberto, com possibilidades de chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 31 graus. E agora nós vamos falar sobre a Operação Boas Festas, que os órgãos de segurança do Pará divulgaram nesta quarta-feira as estratégias de atuação para esta operação que acontece neste mês de dezembro. O comando da PM se reuniu com o grupo de lojistas de Belém para apresentar a Operação Boas Festas. O reforço do policiamento será nos principais pontos comerciais da capital. Não só a área do centro comercial, mas também as outras áreas comerciales, da Barão de Garapé Mirim, da Pedro Miranda, de Coraci, da Arterial 18. Nosso objetivo é criar um clima seguro nessas áreas. A operação iniciará a partir de amanhã e seguirá até o dia 1º de janeiro. De segunda a quinta-feira, a área comercial de Belém até as mediações do Castanheira receberá um reforço de 127 policiais. A partir da sexta-feira até o domingo, este reforço passará para 311 homens, que também contarão com a parceria da Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana e Departamento de Trânsito. Para reforçar ainda mais a segurança, os lojistas terão um contato mais próximo com a polícia. O ciclo que está se constituindo aqui, que está entre a polícia militar, entre os lojistas, entre as unidades que conduzem a segurança no Pará é fundamental. O público principal tem que ser conhecido, que é a população de Belém. É claro que os lojistas têm o seu patrimônio, mas quem está no foco da operação é a segurança do consumidor, é a segurança do habitante da cidade de Belém. Aliado ao efetivo maior nas ruas, a polícia espera contar com o apoio da população em se prevenir. Nunca andar só, sacolas sempre na frente, nunca andar com sacolas atrás. O que a gente observou muito, a gente observa no policiamento, é pessoas com o celular exposto no bolso de trás. Isso facilita para o roubo, até para o furto. Às vezes a pessoa nem percebe que foi furtada, só vai perceber quando chega em casa. Evitar levar material desnecessário, bolsas muito grandes. Se você vai fazer compras, procure levar bolsas menores, que você possa guardar no lugar adequado. Ficar prestando atenção se fica dois ou três pessoas suspeitas, observando seus movimentos. Qualquer situação, ligar 190. Ligar 190 ou diz que 181, diz que denunça. Em 2014, foram registrados aproximadamente 4 mil casos de roubo e furto de veículos no Pará. Seguindo informações da polícia, pelo menos metade dos carros roubados foram recuperados. Até o mês de novembro, 54 pessoas foram presas, acusadas de fazer parte de quadrilhas. E você acompanha ainda nesta edição, 66 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Emissão da CNH exige mais tempo em autoescola. Escritor Paulo Renato Bandeira lança livro em Belém. Aconteceu ontem, em Castanhal, no Nordeste Paraense, a apresentação de um dos maiores mosaicos sacros da América Latina. O trabalho de meses que uniu fé e arte surpreendeu a todos na Catedral Madre de Deus. Amados irmãos e irmãs, na igreja, pouca luz. Até o mosaico ser apresentado na hora certa, com a explicação do próprio artista que projetou a obra, Padre Marco Ivan Rupnik, da Eslovênia. O sacerdote e artista disse que o mosaico é um instrumento de evangelização que utiliza a arte como meio para revelar o mistério de Cristo. O projeto do mosaico nasceu desde 2004, com a criação da Diocese de Castanhal. Mas somente hoje, a obra pôde ser concluída, celebrando os 10 anos da Diocese. Este desejo agora se realizou, porque esta parede é uma parede luminosa, que fala, que fala do mistério da nossa fé, que dá paz ao coração, que traz harmonia à pessoa. Eu tenho certeza que aqui muitos irão se encontrar só cruzando o seu olhar com o olhar de Jesus, o olhar de Maria, o olhar de Adão, de Eva, de João. Cada um irá se encontrar. Para a montagem da obra, que começou a tomar forma ainda na Itália, uma equipe de 20 pessoas foi responsável pelos trabalhos. Artistas de diversas nacionalidades, inclusive brasileiros. Queremos ser essa igreja que testemunha o próprio Cristo na arte, na espiritualidade, e no amor dos irmãos e irmãs. Os fiéis acabaram ficando encantados com o resultado final. O mosaico deve ficar na história não apenas como uma obra de contemplação artística, como disse o padre Eslovênio, mas deve também resgatar o ambiente sacro, pouco visto nas construções das novas igrejas e, fundamentalmente, evangelizar pela arte. Realmente fizeram um trabalho deslumbrante mostrando nesse painel, nesse mosaico, a ressurreição, o amor da mãe de Jesus pelo seu filho, tudo isso de uma magnitude muito grande e que nos comove como católicos. Lembrando que a matéria foi produzida pela equipe da TV Nazaré em Castanhal. Há 66 anos, foi assinada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O dia 10 de dezembro data a assinatura e marca, principalmente, a luta por direitos e por cidadania. Vamos conhecer nesta reportagem o cotidiano de pessoas que trabalham na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Ainda no ventre, o bebê possui garantias fundamentais. No nascimento, os direitos se solidificam. Garantem o direito à vida, à liberdade de expressão, saúde, trabalho e a educação. São os chamados direitos humanos, inerentes a todos, independente de raça, sexo, nacionalidade, idioma ou religião. Há 44 anos, padre Bruno Sec luta para garantir esses direitos a crianças e adolescentes paraenses. Vivemos numa sociedade capitalista, vivemos numa sociedade em que a centralidade, infelizmente, ainda não é a dignidade do ser humano. É mais o dinheiro, é o capital, é a materialidade das coisas, o interesse, os interesses, as conveniências pessoais que colocam sempre a pessoa em segundo plano e muitas vezes usam a pessoa em função de seus interesses e das suas conveniências. Nesse sentido, quantos e quantos hoje lutam para que a Declaração dos Direitos Humanos passe do papel para a efetivação. Desde o estabelecimento das Nações Unidas em 1945, governos assumiram obrigações a fim de promover e proteger os direitos humanos. Contudo, as violações ocorrem até hoje. Para defender crianças e adolescentes, o movimento de Emmaus criou o SEDECA, uma entidade iniciada para enfrentar a violência sofrida pelos meninos e meninas trabalhadores do mercado do ver o peso em Belém. O SEDECA Emmaus foi fundado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro do ano de 1983. Ao celebrar 31 anos, comemora a expansão dos projetos e a quantidade de crianças e adolescentes atendidos. Atualmente, o centro atua em casos de violência institucional, tráfico de seres humanos, redes de exploração sexual, violência doméstica e garante a proteção especial a crianças e adolescentes ameaçados de morte. O SEDECA tem uma atuação de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de violação de direito institucional. Ou seja, nós buscamos a questão jurídica, a responsabilização do agressor. Nós buscamos não só a responsabilização, mas também garantir uma oportunidade, uma nova chance para essas crianças e adolescentes que sofreram violações de direitos. Para atender as mais diversas situações envolvendo a criança, o adolescente e seus familiares, o centro conta com alguns programas. A Alessandra atua no enfrentamento à violência sexual e o tráfico de pessoas. Esse programa, no caso, já acontece desde 2004. E ele acontece com execução de atividades de prevenção, de enfrentamento a essa violência sexual, ao tráfico de pessoas, com uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos dentro do quadro de pessoal pedagogos, assistentes sociais, educadores, assessoria de comunicação e estabelecendo algumas ações bem estratégicas. Primeiro, de empoderamento econômico, empoderamento educacional dessas adolescentes, para que elas possam ter uma nova oportunidade, para que elas possam pensar um futuro melhor. Todo o trabalho do centro tem como princípio o direito à participação de crianças e adolescentes no processo de conquista e garantia de seus direitos, principalmente quando, no âmbito institucional, esses direitos são violados. Nós trabalhamos individualmente no atendimento que a gente chama acolhimento, para acolher com dignidade, a pessoa vir e se sentir acolhida e para prestarmos toda a orientação e trabalhamos com esses adolescentes em grupalização, através de grupos, onde são trabalhados vários temas com eles. Geralmente, essa demanda vem a partir daqueles que querem, saber o que é direito e as obrigações, porque o estatuto, ele diz que o adolescente tem direitos e deveres. Ações como a do SEDECA refletem a intenção das Nações Unidas em criar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que, além de celebrar, destaca o longo caminho ainda a ser percorrido na efetivação dos direitos. Vivemos numa sociedade cheia de muitas contradições. Então, sempre a luta pelos direitos humanos vai ter que continuar, porque a cada dia se percebe o quanto essa dignidade do ser humano está sendo estraçalhada, está sendo prejudicada. Então, nunca podemos baixar a guarda diante da luta constante para que, de fato, seja reconhecida a centralidade do ser humano na sociedade. E ontem, Dia Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, diversas personalidades receberam das mãos da Presidente da República o Prêmio Dorothy Steng de Direitos Humanos, entre elas, a irmã Henriqueta Cavalcante, da Comissão Justiça e Paz do Regional Norte 2 da CNBB. A irmã Henriqueta atua há vários anos na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. A cerimônia de entrega aconteceu no Palácio do Itamaraty. Nesta sexta-feira, acontece uma ação social promovida pela Promotoria de Justiça de Registro Público do Ministério Público do Pará. Caroline Guimarães tem mais informações. Serão oferecidos à população serviços como a retirada da primeira via da certidão de nascimento, também a segunda via de registros como certidão de nascimento, casamento ou óbito e o encaminhamento, a retificação de registro, que é a correção de pequenos erros na certidão. O serviço acontece na Escola Madres Arif Salles, que fica na Travessa Barão de Garapé-Miri, número 422, no bairro do Guamá. O atendimento acontece de 8 às 14 horas e é nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Depois de 5 anos de elaboração e 12 audiências públicas, foi aprovado o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Quem tem informações é Larissa Cristina. Marcos, o decreto do Governo do Estado do Pará vai orientar os 144 municípios do Pará a como lidar com o lixo produzido nas cidades após o encerramento dos lixões. O Ministério Público do Pará, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, vem acompanhando o trabalho realizado nas prefeituras. Contudo, eles ressaltam que apenas 30 projetos dos 144 estão prontos. Os especialistas dizem que há muita carência de informação nas prefeituras. A ideia é que este Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos venha nortear o trabalho para as Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de saúde. Encerra nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo aqui em Belém. A meta é vacinar 92 mil crianças contra estas duas doenças e 81 mil contra o sarampo. Todas as crianças menores de 5 anos devem tomar a vacina. Hoje a vacinação foi intensificada. Os atendimentos acontecem das 8 da manhã até as 5 da tarde. Já está em vigor a resolução 493 que aumenta a quantidade de horas-aula como exigência para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Saiba como será o novo procedimento. Hoje, tirar a Carteira Nacional de Habilitação está mais cômodo. O serviço pode ser agendado pelo telefone 154. Feito isso, vai receber todas as informações de quais as documentações, onde se dirigir. Vem a um dos postos do DETRAN, conforme o caso, ou primeira habilitação, ou renovação. Comparece munido de todos os documentos. Após feito isso, faz a coleta biométrica. Feita a coleta biométrica, tudo ok, faz o agendamento para efetuar o exame médico e psicológico, conforme o caso. Na primeira habilitação, faz os dois exames. Para a renovação, somente o exame médico. Mas essa não é a única novidade para quem quer conduzir um veículo. Tirar a CNH hoje tem novas exigências. A resolução 493 passou a vigorar no dia 1º de dezembro deste ano. Ela aumenta o número de horas-aulas de direção e exige que 20% dessas aulas sejam no período noturno. A categoria A, ela passa para 20 horas-aulas, sendo que 20% dessas aulas tem que ser feita no período noturno. A categoria B passa para 25, sendo que 20% também passa no período noturno. de autorização para conduzir ciclomotores 20 horas-aulas, sendo que 20% período noturno. A resolução surgiu da necessidade de aumentar o preparo dos condutores de veículos e garantir a segurança no trânsito. Nessa prática da hora noturna, ela dá mais segurança para quem vai conduzir um veículo, porque antes não tinha essa prática na hora noturna e hoje não é cobrança, quer dizer, é mais segurança para quem está se habilitando a ter uma CNH. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de literatura. O escritor Paulo Renato Bandeira vai lançar hoje mais um livro. A capa da obra traz uma homenagem aos imortais da Academia Aparência de Letras. Patrícia Nascimento conversou com o autor sobre a nova obra. Marcos, o livro Borboletas surgiu a partir da reunião de 70 palavras que contém as vogais, todas as vogais da língua portuguesa e foi escrito pelo escritor paraense e jornalista Paulo Renato Bandeira, que está aqui conosco e vai justamente falar sobre esse processo de construção desse livro. Muito obrigada pela sua entrevista. Como é que foi a ideia, como surgiu a ideia de construir o Borboletas? Começou inicialmente com o namoro, ainda na época do meu livro anterior, Certezas do Quase Ontem, quando eu escrevi determinada crônica sem a vogal A, me relacionando ao amor. Então, eu escrevi sobre amor sem usar saudade, afeto, afago, nem uma palavra que tivesse a vogal A. A concepção ou a percepção de que isso poderia ter algo elástico nesse assunto foi o que me levou a fazer uma pesquisa onde eu encontrei 70 palavras da língua portuguesa contendo todas as vogais, inclusive nomes próprios, como Aurelio. Isso demonstra que o fazer literário é bem trabalhoso, não é? Muito trabalho e, ao mesmo tempo, ele também é de uma parceria muito grande com o prazer. O trabalho e o prazer de você se envolver com a palavra é, deveras, maravilhoso. Eu sempre penso muito sobre as questões da palavra, embora o meu amigo e poeta Tiago de Melo sempre aconselhe uma coisa. Ele diz que a palavra, nós não devemos nos preocupar tanto com a palavra, porque a palavra só é palavra quando o sopro parte do coração. Agora, nesse trabalho, você fez homenagens a escritores brasileiros, consagrados da literatura brasileira e também a escritores aqui da nossa região, membros da Academia Paraense de Letras e também da Academia Paraense de Jornalismo. Gostaria que você falasse sobre essas homenagens. A priori, eu pensei em homenagear alguns escritores que eu gosto muito, como a Clarice Lispector, a Lígia Fagundi Teles, o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, o filho dele, Luiz Fernando Veríssimo. A partir dessa ideia, me veio uma outra ideia que veio completar com aquilo que eu acredito que tenha sido o melhor. Aproveitei para homenagear todos os integrantes da Academia Paraense de Letras e também da Academia Paraense de Jornalismo, da qual eu faço parte. Inclusive, tenho muita honra de ter o meu assento número 27, acento este que antes pertencia a um dos mais renomados escritores paraenses, que foi o Benedito Monteiro. Agora, o Borboletras é um livro de crônicas que foi construído a partir de toda uma técnica literária na busca dessas palavras, com todas as vogais, e também faz um retrato, traduz o nosso cotidiano, o cotidiano de Belém. Não somente de Belém, eu diria o cotidiano humano, daquele reflexo que fica impresso entre o espírito e a alma. E o nosso corpo é apenas um condutor, é apenas um veículo dessas emoções que elas se registram e, às vezes, ficam solidificadas dentro de uma estrutura, não somente do pensamento, mas da atitude, daquilo que se prende. Todo dia, nós temos, na nossa vida, através de Deus, uma nova proposta. mas é uma proposta que ela se renova pelo seu conteúdo da eficácia de melhor ver o mundo, de melhor sentir o mundo. Certo, muito obrigada pela sua entrevista. Marcos, é com você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!